Fala galerinha, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo um cadastro no iFood. Sem ficar enrolando, vocês vão mostrar direto ao assunto, direto ao ponto e eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente porque a gente sabe que tem o pessoal que está abrindo o seu delivery, está abrindo o seu negócio e eu acho que um vídeo desse pode estar sendo muito legal aí para mostrar para vocês como é fácil de estar abrindo o seu negócio no iFood. Para quem não sabe, o iFood é uma plataforma hoje gigantesca e se você quer estar entrando no jogo do delivery, do negócio aí, para você estar vendendo mais, tem que estar no iFood. Então eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro e vocês também podem aproveitar aí que eu vi que o iFood está em uma promoção de novembro, alguma coisa assim e vocês vão estar ganhando 3 meses de mensalidade, eu achei bem bacana e então por isso que eu vou estar passando para vocês, mas tem que acessar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Foi aqui que eu achei essa promoção aí, uma promoção bem legal para vocês aí que você está ganhando 3 meses de mensalidade e tem mais algumas outras coisas como lista exclusiva, né? Para você estar iniciando, né? Já é uma vantagem para você estar começando no iFood. Então vamos para o vídeo, é nóis, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, deixa um like e é nóis! Fala pessoal, já vindo agora para a nossa tela do nosso computador, vou mostrar para vocês como fazer o cadastrinho aí da loja de vocês no iFood, se você tem uma hamburgueria, se você tem uma pastelaria, se você tem, sei lá, um restaurante, qualquer tipo de nicho aí que você quer abrir a sua loja no iFood, doces também, tá? É muito interessante porque o iFood é uma plataforma que você pode estar vendendo sem que você precise de um ponto físico, né? Sempre que você precise de uma loja mesmo em si, você pode estar vendendo da sua casa mesmo, que foi como a gente começou, nossa hamburgueria, para quem não sabe, a gente tinha uma hamburgueria, a gente fechou recentemente aí por alguns motivos estruturais, pessoais, alguns probleminhas, mas a gente está pretendendo reabrir. Em breve a gente vai estar com novidades, tá? Mas o assunto desse vídeo é para estar mostrando para vocês como fazer o cadastro da loja do iFood, porque a gente sabe que tem muita gente que está começando e se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo aqui que eu vou estar mostrando para vocês como fazer o cadastro da forma certa, rápido e fácil. Então vamos para o vídeo. Então se você quer começar aí a tua loja, eu vi que o iFood está com uma promoção aí de novembro e eu vou estar deixando na descrição e no comentário fixado o link para você estar conseguindo essa promoção do iFood aí que está valendo esse mês aí, por enquanto está valendo, tá? Vocês vão estar ganhando três meses de mensalidade grátis no iFood, porque quando você está vendendo no iFood você tem que pagar uma mensalidade que ela vai de R$100 a R$180, tá? Depende do plano que você tem. Mas eu vou mostrar mais para frente também, que daí a gente mostra certinho aqui. Hoje a gente vai aprender a fazer o cadastro da loja de vocês, tá? Então já entrando nessa tela inicial aqui, pessoal, a gente já vê aqui que a gente já está na tela para fazer o cadastro da loja mesmo no iFood, tá? Então a gente vai estar vendo aqui, ó, a gente pode ver que está falando que a gente vai começar a pagar só em 2023 essa mensalidade, tá? E tem alguns outros benefícios que eu vi ali também, que se não me engano são listas exclusivas, né? Eu vou comentar com vocês as listas exclusivas, mas isso é algo muito importante no iFood E se você já começa com listas exclusivas, a possibilidade do seu restaurante vender muito é muito grande Então é muito interessante isso, que o iFood praticamente vai te dar visibilidade ali de início vai te dar um empurrão para você começar já com tudo Então a gente vai colocar aqui o nosso cadastro, a gente vai estar colocando as nossas informações Aqui é o teu nome completo mesmo, né? Vou colocar aqui meu nome completo Meu nome completo Aqui no e-mail, pessoal, a gente vai colocar o e-mail aí que você tem que você mais usa, né? Ou algo assim Vou estar colocando o meu e-mail aqui E o celular, você vai estar colocando o teu celular ou se você já tiver um celular da loja, você coloca que é interessante também Vou colocar o meu número do celular Então essa parte é bem fácil A gente vai clicar agora em cadastre-se agora Beleza? Agora, pessoal, ele já mandou a gente para essa página aqui Ele já está pedindo para a gente colocar o endereço da loja Então está pedindo para a gente preencher essas informações Aqui, né? Você vai colocar, se você está vendendo em casa você vai colocar o endereço da tua casa mesmo, né? Se você tiver algum local, você vai colocar o endereço do local Eu vou preencher aqui essas informações Vou colocar qualquer endereço aqui mesmo Só para estar mostrando para vocês Então, colocamos aqui o endereço Já vamos clicar agora em continuar aqui embaixo O endereço não tem muita coisa, né? É só você colocar o endereço mesmo normal Se você ver aqui que está a minha diferença da tua localização É importante, pessoal, que você coloque bem certinho aqui o pininho Se não der certo aqui, você tenta arrumar Se não conseguir arrumar mais para frente Você vai ter que solicitar para você corrigir isso aqui Porque o que é isso daqui? Isso daqui é quando você precisar de um motoboy parceiro do iFood É a localização que vai estar o seu endereço Então, se tiver uma localização errada Da onde a sua loja realmente é O entregador vai ter um pouco de dificuldade de achar Então é bom que esteja bem certinho aqui Para não ter esse tipo de problema mais para frente Mas também é corrigível isso aqui Quando você tiver acesso ao portal do parceiro Que eu vou mostrar para vocês no final, beleza? Colocamos ali em continuar Agora ele vai pedir aqui os dados do responsável da loja Então, se você é o responsável Você vai colocar os seus dados aqui Aqui não é CNPJ nem nada Então eu vou colocar meus dados aqui Essa parte eu vou ter que ocultar Então, depois de ter colocado aqui os dados do responsável da loja A gente vai estar dando em continuar aqui E agora ele pediu as informações da loja Então o que está pedindo aqui? CNPJ, tá pessoal? Como eu já fiz um vídeo posterior ali Para estar abrindo duas lojas no iFood É necessário ter CNPJ mesmo Para você abrir uma loja no iFood Mas calma que não é difícil de você abrir o seu CNPJ É bem simples, tá? Você não paga nada por isso Você só vai pagar a mensalidade Mas depois, né? Então eu vou mostrar para vocês a forma melhor Que vocês abriam o CNPJ Eu não vou estar ensinando vocês como abrir um CNPJ Senão esse vídeo vai ficar muito longo E tem pessoas melhores que vão ensinar Então eu vou ensinar a melhor forma que você pode achar Aonde você consegue estar abrindo o CNPJ, tá? O que eu não recomendo que vocês façam Eu não recomendo que vocês abram uma aba E coloque assim Como é abrir CNPJ Então o melhor CNPJ para a gente estar começando no iFood Para estar abrindo ali sem pagar muitas coisas, imposto e tal É o MEI, né, galera? A maioria das pessoas começam pelo MEI Então você vai estar colocando como abrir CNPJ MEI Não façam isso, tá, galera? Eu estou mostrando para vocês não fazer isso que eu fiz agora Abrir CNPJ MEI Tá, escrevi errado aqui Tá, mas por que não fazer isso sendo que o Google é uma fonte muito boa de pesquisa? Pode ser que esteja aqui para você abrir da forma certa Mas, pessoal, tem muito golpe aqui O que acontece? O pessoal, eu não sei nem se chega a ser um golpe Mas você clica aqui e você acaba pagando muito mais caro do que ao MEI O MEI não tem custo Você vai pagar mensalidade que, se não me engano, é R$ 65,00 lá E é só isso Então, eles vendem aqui para você comprar um certificado, não sei o que Você paga valores bem mais altos do que deveria Então, não faça isso aqui Eu vou mostrar para vocês, ó Aqui está o site do governo A gente sabe que é pelo site do governo Mas se você tem dúvida para abrir Você vai colocar no YouTube, tá? No próprio YouTube aqui você vai abrir E você vai colocar aqui Como abrir um CNPJ MEI, tá? Eu sei que tem muita gente que já sabe, né? Fazer isso, até já tem o CNPJ Mas, para quem não sabe, vai abrir No começo eu cometi esse erro A gente acabou pagando ali um certificado, alguma coisa assim E a gente não conseguiu esse reembolso, tá? Então, faz dessa forma aqui que não tem erro, ó Então, aqui já tem vídeo ensinando para vocês São vídeos de 8 minutos, 7 minutos Que você vai estar abrindo aqui Se você quer abrir Deixa eu pausar aqui Que você vai estar abrindo o seu CNPJ Da forma certa Bem rápido também E 100% seguro, né? Então, é o próprio site do Sebrae Que está ensinando Então, a gente pode ter essa confiança E você vai vir aqui na descrição, ó Quer ver? Acesse o site para cadastrar o seu MEI Ó, que simples Aí, aqui ele já te manda para o site oficial do governo Então, lá ela está ensinando, né? Possivelmente, aqui onde você abre Mas, ó Aqui, ó Quero ser MEI e tal Então, é bem fácil dessa forma Então, para você abrir o seu CNPJ Abra dessa forma Você não vai gastar muito tempo É bem rápido E é a melhor forma Então, vamos voltar aqui agora, pessoal Já mostrei para vocês como vocês vão estar abrindo o CNPJ Depois de você abrir o seu CNPJ Você vai estar cadastrando aqui Eu vou colocar o meu CNPJ aqui Vamos ver se vai dar certo Daí já Ele já Depois que você coloca o seu CNPJ Ele já cadastra aqui Sua razão social sozinho Se não cadastrar, você coloca E daí ele vai estar pedindo aqui, pessoal O nome da sua loja Como vai aparecer no iFood Aqui você vai colocar o nome da tua loja Para aparecer no iFood Digamos que eu tenho uma hamburgueria E vou colocar aqui Sei lá Hell's Burger Burger Hamburgueria Colocamos assim Aí aqui você vai colocar o telefone Aqui você pode colocar o telefone da empresa Se você não tiver, você coloca o pessoal mesmo Que não vai estar utilizando muito, tá? Beleza? E aqui você vai colocar uma especialidade, né? Digamos que o nosso caso é uma hamburgueria Vamos ver se a gente acha que é hamburgueria Vamos ver se é lanches, né? Vamos ver Vamos colocar as lanches, né? Vamos ver se tem categoria lanches Ó, categoria lanches, tá? Essa categoria, num vídeo posterior Eu vou mostrar para vocês também Alguns macetes Que você pode estar colocando duas categorias Até três, tá? Então Ah, tá, deu um probleminha aqui no telefone Tá Agora já deu certo aqui as nossas informações A gente vai colocar em continuar aqui E vamos ver para onde que a gente vai Pessoal, depois de colocar continuar Ele mandou para essa tela aqui Onde você precisa assinar o contrato aqui E você precisa decidir qual o seu plano ideal Para você, para o seu negócio, tá? Então aqui a gente já veio, ó Que a gente está ganhando três meses grátis, né? Com... Do... Da mensalidade Que é aquilo lá que eu falei mesmo, né? Se você... Ah, não Os dois são R$1.800 Se você bater R$1.800 de faturamento No plano básico Você paga R$100 de mensalidade E no plano plus Você paga R$130 Então é um pouco mais barato Mas no caso aqui Você vai ganhar três meses grátis, tá? Bem bacana mesmo Então aqui, pessoal Vai ser assim, ó Você tem o plano básico E o plano plus Qual que é a diferença entre eles? O plano básico Você vai estar utilizando Os teus próprios entregadores Então se você já tem Os teus entregadores Você vai estar selecionando O plano básico Que você vai estar pagando 12% de comissão Para o iFood E os pedidos Que te foram pagos Diretamente pelo aplicativo Você vai pagar Mais 3.2% de comissão Então isso dá mais ou menos Em torno de 15.2 15.2 de comissão Por venda pelo iFood Eu digo isso porque Muitos dos pedidos São feitos Pagos diretamente no iFood Então é bom que a gente Conte essa comissão aí Pelo katashi Já de pedidos pagos online Porque geralmente Os pedidos são pagos online No iFood tem muito Até pela praticidade Que o pessoal gosta Pago online Já no plano plus Esse plano aqui É se você não tem O entregador E você vai precisar Utilizar o entregador Do iFood Então esse plano plus Aqui Ele basicamente Tem as mesmas Mesmas funções As mesmas coisas Mas aqui Você não vai precisar Ter o motoboy A partir do momento Que o pedido sai Na tua loja O próprio iFood Já solicita um entregador Para estar indo buscar O pedido Então você recebeu o pedido Você vai estar aceitando o pedido E vai dar alguns minutos Vai aparecer para você O nome do entregador parceiro Que vai estar chegando E você não vai pagar nada Por isso Você não vai pagar Pelo entregador Pela entrega Você vai pagar Você vai pagar Uma comissão a mais Então se no plano básico Ah pessoal Aqui A gente tem aqui Selecionando Pessoa jurídica Ou pessoa física Tá Você vai ter que selecionar Que esteja vinculado Com essa conta Aqui Para você colocar O banco Então eu coloquei Pessoa física Vamos ver se eu consigo Estar colocando aqui Então depois Se você cadastrar As suas informações Ele vai estar pedindo Aqui para você Dar uma revisada Nos dados Se tiver tudo certo Aqui Você dá um continuar Tá Eu acho que essa parte O meu não vai dar Vamos ver se deu aqui Pessoal Ele foi para essa parte Aqui Que é o nosso resumo Do nosso contrato Tá Aqui você vai estar Revisando Para ver se está tudo certo Você vai ter acesso Ao cardápio digital Gestor de pedidos Sua loja é exibida No iFood Tem vantagens Do chefe Aqui que alguns A coisa que eles tem Quanto você vai investir Mensalidade Para o faturamento De acima de 1.800 Então você não paga nada Para estar começando No iFood Você tem a taxa Sobre os pedidos pagos Pelo iFood De 3,2% E a nossa E a comissão De 12% Que foi a que a gente selecionou Vamos dar um assinar E finalizar Não sei se vai dar certo No meu Porque eu já tenho Nesse NPJ cadastrado Mas vamos ver aqui agora É... Ó Aparentemente Deu certo Tá Vamos estar abrindo Aqui o nosso portal Tá Ele abriu aqui Para mim Tá Mas ele abriu A minha própria loja Que eu já tinha No iFood Tudo normal Aqui Pode ser Que no começo Que a gente abriu Nossa loja Se não me engano O iFood Ele pediu Alguns dias Para estar analisando Demorou Um, dois dias Alguma coisa assim Tá Se não abrir De cara Você aguarda um pouquinho Que ele vai abrir Aí você vai ter acesso Ao gestor de pedidos Tá Esse aqui é o nosso Gestor de pedidos Então aqui você tem Várias informações Que aqui o teu cadastro Já está feito Tá Agora é só você configurar Não sei se ele aparece Para você ir configurando Um tutorial Porque o meu já veio Direto para cá Mas se ele não aparecer Vim direto para cá Você já tem acesso A todas as informações Aqui Tá E basicamente Foi esse o vídeo Tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar tentando Responder aí Para vocês Tá Então Vocês viram que Um cadastro no iFood É bem simples Tá Você pode estar fazendo aí Sem precisar de muito auxílio Mas eu decidi mostrar Esse vídeo para vocês Para quem tem dúvidas Né E até mesmo Para você já começar aí Com essa promoção Bem legal Que o iFood está fazendo Eu achei bem interessante Até porque R$1.800 de faturamento Você às vezes No primeiro mês Ali já vai bater É bem rápido mesmo Então Para você estar conseguindo Esse descontinho O link Ficou aqui na descrição Tá E na bio Ali O primeiro link Da descrição Ou nos comentários Eu vou deixar o link Para você estar Entrando e fazendo O seu cadastro Por lá E é bem fácil Bem rápido Você viu também A forma que eu falei Para vocês fazer o MEI Faz daquela forma Que vai dar tudo certo Galera Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Vou estar postando Alguns outros vídeos Relacionados ao iFood Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Eu vou continuar postando Um pouco mais Com mais frequência Então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De coração Fiz esse vídeo Com muito carinho Tentando mostrar para vocês Da forma mais simples E rápida Para você estar Conseguindo fazer O cadastro da loja Do iFood Para vocês E o iFood É uma plataforma Que hoje em dia Se você não trabalha Com ela Com certeza Você está perdendo dinheiro Mesmo que você Pague a comissão E tudo mais Eu digo assim É como se você Tivesse a tua loja Num shopping No shopping Você vai pagar Um aluguel super caro Então a comissão Do iFood Que ele te dá Essa exposição gigantesca É mais do que justo Basta você saber Precificar da forma correta E para você Precificar da forma correta Eu recomendo Que você fique ligado No canal Que eu vou estar Soltando a planilha Que você consegue Estar colocando o preço E ela vai te mostrar O preço Que você colocar no iFood E isso eu não vi Nenhuma outra planilha fazer Porque é uma planilha Muito boa Para você estar fazendo Fazer da forma Mais dinâmica possível Vai ter Você pode colocar O custo da entrega E você consegue Ver o preço do iFood Então você coloca direto Bem legal Bem completo Vai sair nos próximos De vídeos do canal E é isso galera Até o próximo vídeo E um beijo E todos vocês Tenham um ótimo dia Tchau E aí E aí E aí E aí E aí